Música 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 Beleza gente, estamos aqui pela Rede Abaira de Comunicação Tá aqui com a gente a cantora Larissa Mello Que daqui a pouquinho vai estar se apresentando No 18º Festival da Cachaça A maior festa que tem aqui no nosso município Larissa, gostaria que você falasse com a gente A sua expectativa, a gente já viu que a praça Tá lotada ali né Conta pra gente a sua expectativa de subir ao palco E dar continuidade Ao 18º Festival da Cachaça Que é uma da, a maior festa aqui Da nossa cidade Oi gente, tudo bem né, boa noite Ah, eu tô super ansiosa Tô muito feliz pelo convite Tô aqui ó, já tô, eu tô até nervosa pra subir no palco Viu gente, é sinal, isso é sinal de coisa boa Aquele frio gostoso na barriga Super ansiosa, muito feliz Com o convite e tem tudo pra ser um sucesso A gente vai arrebentar Bom, você tem que ir lembrando Larissa Que o Festival da Cachaça é uma É uma festa assim eclética né No primeiro dia a gente teve aí né Os artistas aqui da terra Cantando o som da Jovem Guarda Teve também os Incríveis Enfim, teve também vários outros artistas E você hoje, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente Como é que tá o repertório da Larissa Mello hoje O pessoal que tá aí tomando aquela Cachaça Baeira Vai curtir, qual o som da Larissa Mello hoje? A nossa repertório é do jeito que o Nordeste gosta né Tá daquele jeito Muita coisa boa, muito eclético, muito gostoso Muito swing, muito swing Não falta swing Com certeza, então Pra ficar melhor ainda Tomando aquela Cachaça Baeira né Larissa? Eu quero Cachaça Inclusive eu chegar lá Vou pedir minha Cachaça da Baeira Que eu preciso levar pra casa Bom, então gente Pela Rede da Baeira de Comunicação Direto aqui do 18º Festival da Cachaça Obrigado Larissa Mello Pela participação SoUNhistoire Mello Dolores Mello 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?